Eu sou a Aline Jones e vou ler uma carta da Juliette. Sante, como vão as coisas por aí? Espero que bem. Você é um rapaz bacana e eu sempre torço para que você esteja bem. Sim, sim. Eu poderia ter escrito um e-mail ou deixado uma mensagem no seu perfil do Facebook. Mas você merece uma carta a punho. E além do mais, eu estou em praga agora. E os teclados dos computadores daqui não me ajudam em nada. Você recebeu os meus postais? Eu enviei de Lisboa, depois de Barcelona, Madrid, Paris, Berlim, Londres. Tomara que tenha gostado. Como eu disse, hoje eu estou na terra de Kafka. Parece realmente que eu estou passando por uma espécie de metamorfose.